Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Grandurismo 3, jogo original que tá na minha mão, Grandurismo 3 no Playstation 2, jogando diretamente no Playstation 2, vou jogar com o controle do DualShock 2, bora nessa, opa, bora, eu desativei as músicas para não ter problemas com direitos doutorais e ter se esse vídeo tem o maior alcance no YouTube, normal, essa corrida, pra CC, colher esse carro branco aqui, automático, race, Bora meu povo Bora ultrapassar meu companheiro Meu consagrado Vixe, peguei a areia, sacanagem Música E é isso, John O que é isso? Música Música Diminuir, diminuir a velocidade Dá um trevite básico Música Música o trevite desenho Que isso? Que isso? Que isso? Caracas! Rui mesmo, hein? Que coisa! Que coisa! Que coisa da... 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 Fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.